É a terceira vez que faz um reparo nesse bairro Ah, Beto, estamos aqui hoje Sim, Beto E viemos vingar mais um problema na região leste da capital É ou não é? É ou não é? Meu amigo, a gente está na Pissarreira 2 Aqui a situação está difícil Muita gente no local Mostra aí, filho A população aqui encontra-se revoltada Olha, a lama, a sujeira, enfim Tudo Mas o que preocupa mesmo a população Devidamente aqui nesse local Sabe o que é, meu amigo? É um buraco imenso que se estendeu aqui no local Essa bicicleta foi devido a um acidente aqui nesse local Nesse buraco aqui, por falta de iluminação Porque fica tudo à escura Alexandre, coloca aí como é que fica de noite Tá vendo? É assim que fica, meu amigo Por quê? Porque não tem iluminação Como você pode ver Olha o detalhe, meu amigo Como é que não ficou esse camelo aqui, viu? O camelo ficou totalmente destruído Devido, claro, a falta de iluminação Devido a esse buraco bem aqui, meu amigo, viu? E os moradores relatam pra gente Tem duas pessoas no HUT E tá preocupando demais a população aqui da região Sem dúvida nenhuma Preocupação demais Terceiro acidente constantemente Nesse mesmo buraco A prefeitura já veio com três fiscais Pra tentar mediar esse acidente E não há jeito Eles arrancam a pedra Eles arrancam a pedra e botam de noite Eu tô com um rapaz aqui que foi agora Perdeu os dentes Tá com três dias o acidente Tu mostrou a bicicleta Isso aqui não pode acontecer não, Beto No nosso bairro Seu filho foi acidentado, não foi? Acidentado Perdeu quatro dentes nesse buraco aí Esculhambou o moto Gastei três mil reais com os dentes dele Sem condição Eu vinha de moto Me deparei com esse buraco aqui Caí, perdi quatro dentes Coloquei prótese Peguei quinze pontos no rosto Aqui na testa, do lado Os assaltos aqui devido ao local Não ter iluminação Facilita demais que os bandidos agirem na região Aqui eu fico cenando pro pessoal não se acidentar Mas também a cabecinha assim peladinha Igual o Beto É o Beto Eu tô achando você mais parecido com o Arnaldo também Pronto Não, eu sou mais o Beto mesmo Ah, tem mais uma coisa Uma galeria aqui nesse local Olha Ela encontra-se abandonada Completamente esquecida, meu amigo É um córrego Principalmente quando chove Aqui alaga toda a rua E a situação é bem difícil É bem complicado Pra população do bairro Pissarreira 2 Na zona leste da capital Nós somos os Vigantos E viemos em cá Mais um problema na região leste da capital É ou não é? É com você, Beto Tchau Tchau